Se eu apenas te tocar, um milagre viverei minha vida Minha fé vai me levar, onde o impossível torna-se real Meu milagre, vim buscar, só você pode mudar minha história Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama Minha fé, vim buscar, só você pode mudar minha história